Salve pessoal, belezinha? PP de Genaro aqui Com o Microsoft Rewards Vamos fazer a missão do Night in the Woods Vamos ver aqui Pule 10 vezes enquanto estiver jogando Bom, aqui fala uma coisa Aqui fala outra, né? Pule 10 vezes enquanto estiver de pé Vamos dar uma olhadinha Do que se trata isso aqui Start new game Bom Aparentemente o jogo não está localizado Não cheguei a entrar no options lá para olhar, né? Mas Vamos acelerar o processo aqui Se tiver algum botão para apertar Segure Y para salvar E quitar Não, mano É porque eu apertei o B, eu acho Eu apertei o Y mesmo Apareceu essa opção aí Show Não estou andando ainda Também não estou ouvindo som nenhum Opa 1, 2, 3, 4, 5 Vamos ver se é só isso mesmo 6, 7, 8, 9, 10 Bom Estou pulando aqui Isso Falando com o cara Beleza A televisão ali está Estou funcionando ao mesmo tempo Vamos Vamos lá Opa Apertei o X para interagir com o quadro Ele não sai E aí O projeto está localizado, né? Eita Pronto Tá aí Fiquei pulando igual um doido Demorou Mas Pipocou Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho Para passar um feedback para vocês O jogo tem No HD 6.5 GB Rapidinho Para instalar Foi 5 minutos Aqui na minha internet Tá bom? E aí Bem rapidinho mesmo Levamos menos de 3 minutos Para fazer a missão Tamo junto? Fica o feedback para vocês aí Facinho, né? Um abraço Fui Fui Tchau Tchau Tchau